Oi gente, tudo bem então? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu já fiz aqui no meu canal Mas eu vou fazer de novo porque tem algumas coisas atualizadas Que é a tag Mostre Seu Celular E eu também, junto nesse vídeo, vou mostrar todas as minhas capinhas Gente, o meu celular é esse daqui É o iPhone 5S dourado É aquele que vem com digital Chegou um WhatsApp Então, mas gente, eu separo no meu celular Assim, ó, eu abro Aqui é a foto do soluço E eu vou desbloquear por código porque o modelo não tá pegando Então, na hora que você abre o celular Ele fica nessa página Que são aplicativos que já vêm com o iPhone Normais, ó, que você tenta tirar O WhatsApp, o Instagram O aplicativo que eu uso pra editar os vídeos Que é o Perfect de Vídeo O Colet King O Netflix, Snapchat Daí depois do Snapchat tem essa pasta de jogos Que eu tenho O Weasley Deadly O O Crossy Road Acho que é assim que se fala E o Color Swift Switch Músicazinha assim, ó Que são esses três Esses são os meus únicos jogos Porque no celular nunca tem memória pra nada Sabe? Não tem armazenamento E depois eu tenho o YouTube É claro, né, gente? E o Peak Comet Aqui eu vou mostrar um pouquinho das minhas músicas Que algumas são da minha mãe Então tem músicas da minha mãe Mas as que eu baixei mesmo Foi a do Ed Children Sharon O Ed Sharon Eu não sei direito como que pronuncia o segundo nome dele Mas eu tenho a Twink Outload E a Photographer Ó Eu adoro essa música E também tem essa Deixa eu passar um pouquinho Músicazinha 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 Super cantoras Mas então Eu tenho a do Ed Justina Eu tenho a do Justin Bieber Que é a única story E eu tenho a da Manu Gavazzi Só Ah, eu li do Cúmplices Porque quando eu fui fazer um vídeo Pra mandar pro WhatsApp Do grupo das mães Que eu ia convidar pra fazer Da minha irmã A minha mãe me mandou um Um vídeo Que daí tava com a música Superstar do Cúmplices Então Esse é o meu celular Faz tempo que eu tenho ele O Cingalão Ternal Então É esse A minha foto É essa De capa E a do E a de capa Depois Sabe Na hora que abre É essa daqui Que é muito fácil De pegar essa imagem Porque É do WhatsApp Essa daqui Essa aqui tá atrás É porque assim Você vem aqui no WhatsApp E daí vem aqui no ajustes Daí você vem aqui Em conversas Imagens de fundo Daí tem cores sólidas Daí eu vim aqui E tirei print E aí depois eu recortei Essa parte E coloquei de fundo E eu achei que ficou super lindo Agora gente Eu vou mostrar as minhas capinhas As minhas capinhas Se eu não me engano Eu tenho um Olha gente Eu tenho bastante capinha Não me julguem Eu tenho dois Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze É Tava certo Eu tenho quatorze capinhas E eu guardo Nessa caixinha Assim Por enquanto tá cabendo Tá tudo caindo pra fora Mas né Quando eu não colher mais Eu tenho que comprar outra A primeira capinha Que eu vou mostrar É essa do Monstros S.A. Saiu a orelhinha dele Que é que nem Essa fotinha aqui Né E ela é super linda Ela é de silicone Sabe Assim toda molinha E ela protege muito Meu celular cai muitas vezes no chão Que eu acho que deu pra vocês perceberem Que aqui tá rachado Aqui ó Então Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu tenho o da Chanel Que é essa daqui Mais simplesinha Que daí Esse daqui você pode prender Tipo um ganchinho Na sua bolsa Que é a minha bolsa Daqui Plim Ela está aqui Ela tem tipo um ganchinho Assim dentro da bolsa Que fica pendurada Daí você Vem aqui E faz assim Eu faço isso com as minhas capinhas Só que Ela tem que ser molinha Que nem essa daqui Que dê pra Fazer assim E colocar Eu tenho A leveza da alma Que ela só vinha Essa parte Essas estrelinhas Essas florezinhas Eu que colei Eu que colei Eu também tenho Obrigada caminhão Ai que delícia Caminhão né gente Então Eu tenho Essa daqui Que é um vinho Ou um suco de Morão Nem parece um vinho né Suco de morão Uma taça Que vem com um sapatinho E com um beijinho Ela é transparente Nossa Como a minha cara Fica estranha Meu Deus E eu tenho É G Ta 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 escrito Em francês E eu confesso Que eu não sei Falar francês Ok Então Eu não sei O que ta escrito Mas essa aqui É Uma Que ta com a torre Enfim E ela tem Uma textura De frente Não sei se da pra vocês Verem Ela é como Como se fosse um monte De almofadinhas Assim E uma Com a mesma textura Essa daqui Que ela é meio Assim também E é cheia de Estreitos Gente A minha mãe Ela comprou Essa Essa E outras capinhas De surpresa Eu fiquei tipo Ai gente Obrigada mãe Eu fiquei muito feliz É Essa daqui Então Gente As me Faltam Dois Quatro Sete Capinhas Que eu Acabar É Eu tenho Muita capinha Vai ser verdade As que eu acho Mais legais Eu vou mostrar Por último Que suspens Sabe Só que se não Tua o vídeo Mas do mesmo jeito Eu vou mostrar Por último Essa capinha Ela é Cheia de glitter Ela é transparente Eu comprei Ela foi muito Baratinha Ela custou Onze reais Ai caramba Eu perdi Meu dedo Que susto Só que Não valeu a pena Porque todo Glitter dela Por volta Saiu Vocês olham assim Acho uma capinha linda Você vê de perto Daí Fica uma capinha Feia Porque Ela tá muito Feia Sério Sai glitter Assim toda hora Então Eu não uso Eu não uso mais Ela Gente Essa daqui É a minha Uma das minhas capinhas Favoritas Só que ela quebrou Ela é uma bolsa Da Celine Paris É uma beleza É uma beleza Morar em avenida É uma beleza Essa capinha Assim Essa daqui Também são Essa capinha Assim Você pode amassar Ela aqui Não vai acontecer nada Só esse negocinho Que eu ficava segurando Eu sempre segurava Sabe Por aqui E deixava assim O celular Só que Daí Acabou quebrando E eu não sei Como que faz Pra consertar Mas eu prometo Que eu vou consertar E daí eu mostro Pra vocês Eu tenho Essa capinha Que meu avô Que me deu Assim Aqui pode colocar Cartão Dinheiro Moeda É Essas coisinhas Assim Sabe E aqui coloca O celular Daí você faz assim E é um imã E o bom dela É que se você Fizer assim Também fica Entendeu Ou você pode Fazer assim E ficar segurando Por aqui Assim O celular Né Daí deixa o celular Assim Por exemplo Ai tô sentindo o vejo Daí você fica segurando assim Daí também tem como Você deixar assim Né Em pezinho Então eu acho isso Muito prático E muito bom Ligar no celular Né Eu tenho Essa daqui Gente Que ela É muito fofinha É tipo um porquinho Com uma fraldinha Ele Com uma coroinha Tudo em diminutivo E ela Vermelha Tinha cor de pele Não Tinha branca Essa aqui é branca Tava meio sujinha Daí eu falei assim Nossa Não vou poder deixar Nos lugares Porque vai sujar E tal Daí Ai gente Esse daqui Que eu falei Que tava quebrado Não é O celular É a película de vidro Ok E Gente Sabe que custou isso daqui Custou muito 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 barato Muito barato Muito barato Custou 5 reais Isso daqui Se você ir procurando Assim nas lojas Você acha que a minha É muito fofinha Tipo essa E muito baratinha Entendeu Daí tem Esta Que é da Minnie Eu acho que essa aqui É a preferida Da minha mãe Porque ela ama Ir pra Disney E da Minnie Ela ama Minnie O Mickey Esse pessoal aí Né Aqui Amarelou um pouquinho Eu confesso Deu uma boa amarelada E essa é a capinha Ela é meio metálica Vamos dizer E ela também dobra Normal E as últimas capinhas Que eu vou mostrar São essas É muito legal Ela faz um barulhinho Tipo Muito legal Essa daqui Eu acho que é A bandeira da Inglaterra Eu acho Se eu não me engano Né Ela é preta Ela é bem dura E fica bem difícil De tirar o celular E aqui tem um detalhe Prata Ela é Preta Prata Branca E vermelha Preta Prata Prata Vermelha Essa daqui Já é mais Por exemplo Combina com uma roupa Assim E ela é rosinha Ela é rosinha Inteira Ela vem assim Com esses negocinhos Vem a cor azul Vermelha Verde Azul Claro Um laranja Meio amarelado Um laranja Amarelo E um rosa E aqui tem um detalhe Prata Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei E não esqueçam de se inscrever no canal Pra gente chegar a 1.400 inscritos Que falta muito pouquinho Gente Ah E se vocês quiserem Que eu faça mais outro vídeo Mostrando os meus eletrônicos Porque eu tenho meu celular Minha câmera E meu computador Então coloquem aqui embaixo Nos comentários Pra eu mostrar Todos pra vocês Big beijo pra vocês Tchau e até o próximo vídeo